Pessoal, tô aqui no comecinho do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like e apoiarem a série, porque eu sei que vocês estão gostando bastante, mas é muito importante que vocês apoiem, compartilhando pra todo mundo. E também queria convidar vocês a me seguirem nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Os links estão todos na descrição e também se inscrevam no canal, caso você não esteja inscrito. Ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Tudo bem que o YouTube, né? Não adianta mais você ativar o sininho. Então, vídeo todos os dias, às 11h30 da manhã e às 6h30 da tarde, aí você passa aqui nesses horários, porque, né, YouTube, vocês sabem, né? Chega de relação, galera, pelo amor de Deus, porque por que eu começo a falar tanto? Vamos lá pro vídeo. Nossa, que tédio, eu já não sei mais o que fazer. Cara, eu fico o dia todo sozinho aqui. O Blue tá meio esquisito. Ele tá, parece que ele tá recuperando a memória aos poucos, mas, mesmo assim, ele tá muito estranho. Ai, eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Eu tô, tipo... Ai, eu tô com muita saudade de tudo antes, porque a gente... Ele me distraía, sabe? Agora, sei lá, eu fico aqui sozinha, vendo TV, que só passa coisa chata. Ó lá, só chatice. Ah, caramba. O que eu faço agora? O que se eu chamar ele? Mas ele tá meio esquisito esses dias, sei lá. Ah, eu não sei se eu chamo ele ou não. Ai, será que eu chamo, não chamo? Deixa eu pensar, hein? E se ele não estiver lembrando de nada de novo? Ele tava, parecia que ele tava recuperando um pouco a memória, mas tem hora que ele fica mais estranho ainda. Ah, fazer o que? Eu vou ligar pra ele pra ver se ele pode... Se ele pode conversar e tudo mais. Deixa eu ver. Ai, tô chamando. Vamos ver se ele vai atender. Que estranho. Chamou até cair. Ele sempre atende o telefone. Deixa eu ligar de novo, vai. Atende, 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 atende. Droga, chamou até cair de novo. Será que ele não tá querendo falar comigo? Ele tá muito estranho comigo esses dias. Só que me faltava. Agora, se ele não recuperar a memória, eu vou ter que... Sei lá, começar tudo de novo desde quando eu conheci ele. Ai, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Ai, será que se eu for lá na casa dele, será que... Ai, droga, eu não sei o que eu faço. Eu vou tentar ligar mais uma vez. Vamos ver se ele vai atender. Atende. Ai, chamou até cair de novo. Eu acho que eu vou tocar lá na casa dele, porque ele não tá saindo de casa. Até porque ele não pode sair muito, porque ele ainda tá se recuperando. Eu tenho quase certeza que ele não saiu. Eu vou lá falar com ele. Mas vai que ele... Vai que ele, sei lá, não tá escutando o telefone. Às vezes o telefone tá no silencioso, ou coisa do tipo. Bom, deve ser isso. Na verdade, pelo menos eu espero que seja. Ai, eu vou lá na casa dele. Que aí, pelo menos, se ele não estiver em casa, o pai dele deve estar. Ou não. Ai, tanto faz. Tomara que ele esteja. Oi. Oi. Tudo bem? Uhum. É que eu tentei te ligar. E você não atendeu. Aí eu vim ver se tava tudo certo. Ah, tá sim. Eu só tô um pouco cansado. Entendi. Bom. É... Você não quer fazer alguma coisa? Hum... O quê? Tipo o quê? Não sei. Só vai estar meio diferente. O que aconteceu? Ai, eu acho que eu devo ter pegado algum respirar daquele hospital. Entendi. Ah, tudo bem. Ah, se você não quiser ir, tudo... Sei lá. Mas... Sei lá, tava pensando... Sei lá, mas onde você quer ir? Ah, não sei. Tava pensando em... Ficar conversando e tudo mais. E se você consegue lembrar de alguma coisa, que sei, né? Ai, Júlia, já disse que eu não lembro de nada. E já disse que eu não te conheço. É Júlia, né, seu nome? Sim, eu... É... Você me conhece, sim. É... Foi por causa do... Mas eu não lembro. Não adianta. Ah... Vamos conversar, tentar lembrar de alguma coisa. Você... Você tá ocupado? Ah... Vai, vamos. Vamos, então. Ai, caramba. Ah... E... Se você... É... Tiver muito resfriado também, não sei. Ah... Enfim... Ah... Deixa eu pensar numa coisa que... Já sei! Isso aqui, você lembra? Ah... Não, eu lembro. Sempre ficou aqui. Sim, mais uma vez, a gente falou dos passarinhos que podiam vir aqui, e tinha outro aqui, outro aqui, tinha vários pendurados aqui nesse parque, e a gente ficava só olhando os passarinhos indo aqui. Hum... Eu lembro dos passarinhos, mas eu não lembro de você. Entendi. Deixa eu pensar... Bom... Ai... Eu tô sem ideia, eu tô sem ideia. Você... Você tá ansioso pra... Pra voltar às aulas? Porque as séries tão acabando, né? Ai, sei lá. Não sei se eu tô ansioso. Entendi. É... Sei lá, é... É porque muita coisa... Uma coisa que aconteceu... É... Não foi uma coisa muito boa. Mas... Uma vez, quando a gente tava... Lá na escola, entrou uma garota nova. E aí... Ela... Ah, é melhor deixar essa história pra lá. É... Não sei. Você lembra de uma aluna nova? Na escola? Hum... Aluna nova? Sim... O nome dela era Carol. Não... Nunca escutei. Bom... Ainda bem. Tá... Deixa... Mas às vezes eu posso conhecê-la quando chegar lá. Não, 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 não. Que isso, não. É... Ela não é uma pessoa muito legal, não. Acredite se quiser. Hum... Deixa eu pensar... Deixa eu pensar... Hum... O gnome eu já falei, né? Você não lembra? Hum... Não... Nem um pouco. E dos meninos da rua de baixo? Hum... Eles são meus amigos, por quê? Ih... Não sei não. Eu acho que se você for falar com ele, vocês não vão achar muito isso. Eu já disse pra você que, na verdade, vocês brigaram. A gente brigou? Sim, foi uma briga lá por causa de pipa, coisa de menino, mas... É... E uma vez ele ficou... Teve um que ficou zoando a gente, inclusive foi nesse parquinho, e ele ficou falando... Ele era pequeno, foi quando a gente era pequeno, e ele ficou zoando, falando... Namoradinhos, namoradinhos... Hum... É, mas eu não lembro. A gente é namorado? Na verdade, naquela época a gente não era. Mas como eu já te disse, a gente começou a namorar. Depois. Quando? Quando que isso começou? Ah, faz mais ou menos um... Um ano, quase um ano já. Hum... Ah, mas eu não lembro de nada. Na verdade, eu não lembro nem que eu tinha te conhecido. Ah, eu já entendi isso. Bom... É... Eu acho que a gente podia ir na casa, então. Vai que, né? Hum... Não sei se é uma boa ideia, eu já tô... Ruim e... Entrando nessa casa velha. Ah, tudo bem, então. Bom... Hum... Eu acho que eu não tenho mais nenhuma ideia do que... Te mostrar. É, eu só espero que você melhore. Você tá tomando alguns remédios, não tá? Sim, mas eu já tô bem melhor. Não tem... Tá... Então... Eu vou voltar pra minha casa, então, tá? Porque... Sei lá... Tô meio desanimada. Mas... Obrigada por ter aceitado vir aqui comigo. Tá bom. Tchau. Tchau. Ah, não acredito. Eu não acredito. Não adianta. Nada funciona. Nada. Ai, caramba. E se... E se ele não... E se ele nunca mais lembrar de mim? Parece que... Todo aquele sentimento que ele tinha... Foi embora. Parece que ele não me ama mais. Isso vai ser muito difícil. Ai, eu não sei mais se fazer. Eu não sei. Pensa, pensa. Eu não sei. Ele tem que... Ele tem... Eu não vou aguentar ficar sem... Sem ele... Não é possível que ele não goste mais de mim. Eu tenho que fazer... Alguma coisa... Pra ele lembrar de mim. Eu tenho que fazer alguma coisa.